Oi! Pra quem não me conhece, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada e como prometido, hoje eu trouxe o vídeo de vendas de suculentas pot 6. Avisando que eu tô um pouco rouca, então pode parecer meio gritado, mas é só um esforço de falar mais alto por causa da ruquidão, tá? Aqui eu tenho uma bandeja, ó, com algumas. Calanchoi, essa daqui é Graptoveria Supreme. Gente, eu vou falar o nome... Eu vou falar o nome só das mais raras, essas que são mais diferentonas, porque a maioria todo mundo já conhece, senão o vídeo vai ficar extenso demais, tá? Nessa bandeja que eu tenho, essa daqui que é um pouquinho diferente, que é Crepúsculo. Essa aqui é uma Sinocrasculodensia rosulata e é aquela ali, uma Graptoveria Supreme. As outras eu acredito que todo mundo já conheça, tá? Essa bandeja eu separei, que são as especiais. Aqui eu tenho colher de cobre, ó. Ela tá pequenininha ainda, mas elas estão todas muito cheias. Aqui é uma mudinha da Croma. Essa daqui é uma Creminéria Mutabilis, é a única que eu tenho. Tácitos Belos, Anacampserus... Não. Fazendo confusão de novo. Sinocrasula Iunanensis, Cremocedum Little Jam. Essa aqui é a Angel. Tenho três Angel. Esqueci o nome dessa. Essa daqui é a Prolífica. Este velho é a Prolífica. Gente, olha a cor. Lindinha, né? Nessa caixa aqui eu tenho variadas, ó. Não vou falar especificamente de cada uma, porque tem muitas. Essas aqui eu tenho todas de preços variados. Nessa outra caixa eu já separei por preço. Todas essas são o mesmo preço. Lembrando que orçamentos pelo WhatsApp. Somos de Brasília, pra quem tá na dúvida. Aqui de diferente eu tenho essa daqui, que é a Crepúsculo, ó. Bem maior do que aquela que eu mostrei. E Supreme. Aqui tem uma Calanchoe Variegata, ó. Essa aqui é a Fantome, Secunda, Pampa. Aqui na caixa anterior, como ela é bem variada, eu vou mostrar a Patinha de Urso. Essa daqui é a Avalon, Topsy Turve, Letizia, Calanchoe, Rumbopilosa, Debs, ó. As únicas Debs que eu tô tendo. É, diferentes são essas, tá? Nessa outra caixa eu também coloquei todas com o mesmo preço. Orçamentos pelo WhatsApp. Vou deixar o número na descrição. Essa aqui eu vou falar um pouquinho mais, ó. Ravortia, esse aqui é Cedeveria Jet Braids. Essa daqui eu não sei o nome, mas eu acho que é uma Crassula. É, Morning Light, Culher de Cobre. É, Sempervivo, um Arachnoidon. Prolíficas, Crassula. Esses Caquetinhos, ó. Ainda tem alguns. Esse daqui só tem esse dele. E Orelha de Gato. Nessa caixa já tem umas mais especiais. Tem esse Cacto aqui, ó. Que ele é bem diferente dos outros. Deixa eu botar aqui, parece que eu tô meio tremendo. Ó. Bem diferente dos outros. Bem bonitinho também. Aqui eu tenho várias prolíficas, já começando a ficar cor de rosa, porque agora, como tá começando o frio, elas começam a colorir também, porque o frio também colore, porque estressa, né? Aqui a gente tem a Gavoides. Aqui são Sinocrassula, Denzi rosulata, ou tanto. Anacampceros filamentosa. Aqui eu tenho duas Mirinai, duas Mendozai e uma Avalon. Aqui é uma que veio de Goiânia, essa aqui, ó. Alguém me deu o nome, mas eu anotei, não lembro onde eu anotei. Aqui eu tenho mais uma Anacampcero filamentosa. Essa daqui, a gente coloca no Google como Anacampceros filamentosa, ela também aparece. Mas ela tem um nome diferente, tá? Não é filamentosa, é outro. Letizia. Ó. Ah, isso aqui é um Orostax Malacupila, tá? Tenho essa caixa aqui, que não são de pote 6. Essas são pote 9, se eu não me engano. Orostax Malacupila bem grandona. Aqui eu tenho umas Ravortes maiores, ó, com mudinhas. Isso aqui é um Senécio. Calanchoi. Olha o tamanho, gente. Anacampceros, aquele mesmo que eu mostrei há pouco, ó. Ele tá bem grande já, bem grande. Tem 3 desse. Tenho Sinocrassula iunanensis bem maior também, ó. E tenho essa... E tenho essa... Essa é uma cancha... É uma Echeveria... 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 Ai, fugiu. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você tem interesse, nós somos de Brasília. Eu vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo. Vou mandar os preços pelo WhatsApp, orçamentos pelo WhatsApp, retirada aqui. O endereço também vai ser passado pelo WhatsApp. E entrega somente na rodoviária do plano com taxa de entrega, ok? A gente não envia pelo correio, nem por transportadora. Qualquer dúvida, deixa na descrição do vídeo que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.